em casa. Pode rodar! Olá, Carol! Oi, pessoal do Você Bonita! Hoje temos uma dica especial. Um inseticida natural que é pra você colocar nas suas plantas pra mandar bem longe os pulgões e todos os bichinhos que vivem atormentando a sua horta, o seu pomar. É muito simples. Aqui a gente tem 2 litros de água, casca de uma laranja e aí a gente vai colocar duas colheres de café de pimenta. Que pimenta é essa? Pimenta calabresa. Agora a gente põe pra ferver. Ferveu, deixa 5 minutos fervendo, desliga, põe no borrifador, espere esfriar bem frio e aí uma vez por semana você borrifa nas suas plantinhas sempre no período ou da noite ou de manhã bem cedinho pra não queimar as folhas. Bom, e essa foi a minha dica. Espero que tenham gostado. Beijos! Gabi, um beijo pra você, tô com saudades, viu? Quem quiser entrar em contato com a Gabi, ela tem tantos projetos. Nossa, a Gabi é demais, ela é chefe. E aí você pode entrar no Facebook e colocar Chefe Gabi Rabelo. Você vai entrar no mundo da Gabi. Olha, ela faz papinha pra criança depois que ela teve nenê. Uma maravilha. Tô te esperando ao vivo, viu, Gabi? Tô com a Gabi. Tô com a Gabi.